Tudo bom, pessoal? Hoje eu fiz um relatóriozinho aqui para a gente conversar. Eu vou falar basicamente sobre essa questão do expedite removal que a imigração dos Estados Unidos está fazendo, começou a fazer. Já saíram várias publicações sobre isso e as pessoas começaram a me perguntar. Não é um assunto que eu trabalho, não trabalho com o direito de deportação, na verdade. Não trabalho com esse tipo de situação, não faço esse tipo de situação. Então, nunca fiz esse tipo de situação. O que eu faço muitas vezes são os pedidos de perdão consulares que muitas pessoas fazem. Pessoas que acabam sendo deportadas entram com o pedido de perdão consular para não precisarem, eventualmente, quando aprovados, responderem por aqueles 5 anos ou até 10 anos de bar que eles colocam para você poder reentrar nos Estados Unidos. Então, esse processo a gente faz, mas não o processo de deportação. Mas eu vou explicar para vocês o que significa isso. Eu fiz um relatóriozinho aqui para a gente passar tópico a tópico para que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo. Porque isso saiu noticiado em vários lugares. Saiu no New York Times, saiu na Bloomberg. Saiu em vários lugares. E as pessoas ficaram receosas do que seria esse expedite removal. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas antes, eu quero dizer dois recados aqui. Primeiro, marcadas palestras, finalmente, graças a Deus, porque eu não aguentava mais saudade de fazer palestra. Agora, novembro e dezembro serão palestras online. Nós vamos montar grupos de palestras online e vamos fazer essas palestras online nos mais diversos tópicos. Quem tiver interesse, manda um e-mail para contato arroba tolede associados. Está aqui embaixo para vocês. Mandem um e-mail, questionem, digam o que vocês pretendam fazer. E ali, a minha secretária vai tomar conta de tudo. Vai fazer a inscrição de vocês direto nessas palestras. Em fevereiro, serão palestras presenciais. Todas já confirmadas, a menos que dê mais algum tipo de problema. Mas a gente imagina que não terá. Até porque os salões de palestras já estão recebendo esse tipo de confirmação. Devo fazer, inclusive, três palestras na UAB. Eu vou explicar aqui para vocês. Confirmadas. Bauru, São Paulo. Campinas, São Paulo. Rio de Janeiro. Londrina, Paraná. Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, essas já estão confirmadas. Já tem, inclusive, algumas estruturas que a gente está montando para fazer uma coisa super diferente, super bacana. Bem interativa com algumas coisas de tecnologia nova aqui. As pessoas resolveram nos oferecer e a gente quis aplicar lá. Eu acho que vai ser bem bacana. Serão, em fevereiro, essas presenciais nessas cidades que eu falei para vocês. As palestras online e as presenciais, elas vão falar basicamente... Eu vou falar sobre as online, tá? Elas vão falar basicamente sobre os vistos E2, L1 e EB2. Lógico que nós vamos acabar tocando em alguns outros assuntos, tirando algumas outras dúvidas. Mas elas vão falar especificamente sobre esses vistos. As palestras online também vão se dividir em duas, né? Vão ser para não advogados e para advogados. Onde nós fizemos uma parceria junto com algumas OABs. E vamos fazer um curso de especialização. Onde eu estou coordenando esse curso de especialização específico em Direito Internacional. baseado, mais especificamente, na questão de imigração para Estados Unidos e Europa. Então, os advogados interessados em participar desse curso, entrem em contato também. Contato, arroba, Toledo Associados. E a Lia vai explicar para vocês como vai funcionar. Serão cursos diretos pelas OABs, endossados com certificados das OABs que fizerem parte dessa nossa estrutura, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou falar para vocês, então, sobre a questão do Expedited Removal Policy que entrou em vigor já faz tempo, né? As pessoas estão falando que isso... Ah, não, agora começou. Não, isso vem desde julho de 2019. Tem diversas publicações em julho de 2019. Mas o diretor do ICE, agora, na semana passada, deu uma entrevista, várias entrevistas, na verdade, e fez uma nota pública dizendo que a partir do dia 2 de outubro esse Expedited Removal passaria a entrar em vigor e as pessoas que, eventualmente, fossem presas a partir daquela data entrariam já nessa nova qualificação do Expedited Removal. Basicamente, lá atrás, a regulamentação do Expedited Removal falava sobre a prisão de pessoas que fossem capturadas por um prazo de duas semanas que elas tivessem entrado nos Estados Unidos a, pelo menos, 100 milhas da fronteira dos Estados Unidos. Essa questão da fronteira, para mim, ela sempre foi muito dúbia, né? Porque você pode considerar a fronteira um aeroporto, você pode considerar a fronteira uma área de litoral, você pode considerar a fronteira uma área de, realmente, divisão com outros países. Então, tem uma série de coisas aí que, na minha interpretação, essa estrutura de fronteira, ela pode ser interpretada da forma mais ampla possível, apesar de algumas pessoas defenderem que não, são só fronteiras físicas diretamente com outros países. Mas, se você for olhar lá nas definições de direito internacional, quais são as... a terminologia jurídica correta para a fronteira, você vai ver que existe a área internacional e, a partir dali, a área de fronteira. Então, aí, a gente passa a considerar uma gama muito maior de possibilidades para definição de fronteira do que essa simples de definição de fronteira de outros países. Então, isso foi uma situação que, em 2019, foi questionada e entrou em vigor essa nova normativa, onde eles poderiam prender em qualquer lugar dos Estados Unidos, não necessariamente dentro da área de 100 milhas de uma fronteira física com outro país. E outra questão também que se coloca, não era mais duas semanas, e sim dois anos da entrada comprovada dessa pessoa pela fronteira. E o perigo, ao meu ver, como eu disse para vocês, não é a minha área de atuação, mas, ao meu ver, fazendo uma analogia crítica aqui, uma análise, perdão, crítica aqui, poxa, como é que você vai comprovar que uma pessoa que entrou, por exemplo, pela fronteira do México, ela entrou há menos de dois anos, ou há mais de dois anos, porque ela não tem um registro daquilo, não existe um registro real de que aquela pessoa está há mais ou há menos de dois anos, porque não existe registro nenhum. Então, você só consegue realmente comprovar que as pessoas estão há menos de dois anos, quando ela entrou efetivamente pela fronteira, teve um carimbo de entrada de aceitação, e essa pessoa ficou em overstay. Porque qualquer outra forma, se ela veio remando de Cuba para o Texas, por exemplo, está mais perto ali, subiu ali, entrou pelo Golfo do México, subiu pelo Texas, subiu pela Louisiana, por exemplo, não tem um registro de que ela entrou andando por ali. Então, não existe como comprovar real e documentalmente a data de entrada dessa pessoa. Se ela está uma semana, um ano, dois anos ou dez anos, não existe uma comprovação disso, a menos que essa pessoa tenha efetivamente entrado por uma fronteira e ficado em overstay. Aí sim é muito fácil da pessoa comprovar. Então, essa forma de expedite removal, ela passou a ser feita, ela passou a ser administrada desde o dia 2 agora. Já aconteceram prisões e isso foram noticiadas. E essa forma de removal, ela permite que os agentes do ICE simplesmente instaurem o procedimento de remoção imediatamente, não necessitando o procedimento de corte, onde a pessoa teria aí a possibilidade de uma defesa, ou a possibilidade de lutar pelo caso dela, ou a possibilidade dela conversar com o juiz. Esse expedite removal, ele tira isso da possibilidade dessa pessoa se defender e faz realmente um procedimento de remoção muito, 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 muito mais rápido do que os procedimentos comuns. Então, muita gente está falando com isso e está com medo de eventualmente ser presa, porque algumas pessoas acabam conhecendo pessoas que estão ilegalmente dentro dos Estados Unidos. E para esse procedimento, basta que a pessoa não tenha um documento de identificação válido, ou seja, que ela não tenha uma autorização de trabalho, uma autorização de permanência, ela esteja fora de status, ou que ela não tenha uma identificação pessoal válida daquele estado onde ela está. Essa situação acaba gerando aí um pouco de preocupação entre as pessoas. E ela realmente está acontecendo. Então, se você, eventualmente, está passando por algum tipo de preocupação nesse sentido ou está alertado com relação a esse sentido, sugiro que você converse com um advogado de deportação. Advogados de imigração nem sempre trabalham com essa questão de deportação, principalmente porque são áreas distintas. As pessoas imaginam que faz parte de um grande bolo e não faz parte de um grande bolo. É como, por exemplo, um direito penal. Você pega um advogado criminalista, não quer dizer que esse advogado trabalhe em tribunal do júri, por exemplo. São especializações, especialidades totalmente diferentes onde as pessoas acabam conhecendo mais sobre aquele determinado procedimento. Então, eu sugiro a você que converse com um advogado de deportação e que ele, com certeza, vai saber dizer se você se enquadra ou não nessa questão que poderia vir a ser eventualmente enquadrado no expedite removal. Com certeza absoluta vai trazer para você um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais ou um pouco mais de preocupação onde você deva tomar já antecipadamente as medidas cabíveis para a sua própria proteção. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Está uma loucura. Semana passada foi uma loucura aqui. Acabei não conseguindo gravar vídeo, mas eu tenho dois assuntos que eu quero falar com vocês nessas semanas. Nessa semana virão nos próximos vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.